Oi meninas, bom dia! Boa segunda-feira pra todos vocês! Um leve início de semana, né? Pra gente começar aí bem tranquila. Eu quero mostrar pra vocês os esmaltes que eu comprei nesse final de semana. Eu já pintei a unha, olha só! Não tá muito bem feita não, mas dá pro gasto. E foi esse daqui, olha, da Colorama, em gel. Eu tava com muita dificuldade de comprar esse esmalte aqui em Niterói, mas finalmente chegou. E esse daqui é o... deixa eu tentar ler aqui. É alguma coisa nude. Soda Nude. Eu adoro o nome de esmalte. Esse aqui é o Soda Nude. É o nome dele, Soda Nude. E ele é gel e por cima eu passei esse acabamento aqui de diamante. Pra dar um brilho e segurar a cor. Eu já tinha usado esse daqui, Chocolate Não Engorda. Semana Retrasada. Ai, não tá focando direito? Mas ele dura a semana inteira, não descasca. E eu comprei esse daqui também. Tô Beige. Olha que lindo. Esse é o Tô Beige. Ai, eu tô testando, né? Ver se realmente ele cumpre o que promete, que é a durabilidade e o brilho. Até agora, ok. Só que o preço dele é um pouquinho salgado. Tá em torno de... Um vidrinho tá em torno de R$10, R$9,90, né? Aqui em Niterói. Mas, ok. Ele vem em muita quantidade, então o esmalte aí dura muito pra mim. Vamos para os looks. No final do vídeo eu vou dar uma mensagem bem bacana de início de semana aí. E eu quero trazer looks incríveis, como sempre. E o primeiro deles é esse vestido mostarda. De botões na frente, babado. Com essa cor bem verão. Que vestido lindo, gente. Já pensou você caminhando na beira da piscina, num belo hotel, com seu chapéu de palha. Ou indo almoçar com a sua família, chegar naquele churrasco. Bem chique desse jeito. Não é um sonho. Vestido aí da moda, da tendência, acenturado. E bem levinho, né? Muito levinho, muito fresco. Que te deixa aí super elegante. Vamos para o próximo. Agora eu trago o macacão aqui também. Para esses dias de calor, de verão. Que você precisa estar arrumadinha. Olha que bacana essa ideia. Desse macacão com a manga mais cavada. O pescoço aí apertadinho, né? Bem em cima. E essa estampa maravilhosa. Com essas listras na barra. Que tá super tendência também. E essas folhagens, né? No fundo preto, deixa sempre a peça mais elegante. Além de dar aquela disfarçada aí no corpo. Se você tá um pouquinho acima do peso, sempre uma estampa de fundo escuro ajuda bastante. Quando você tiver uma peça escura assim, você pode usar com uma sandalinha nude. Nude porque te alonga, te deixa mais alta. Pesa menos se ela colocasse uma sandália preta. Ficaria bacana. Mas a nude sempre te faz ficar mais altinha, né? É aquele efeito que a gente tanto ama. E fica mais leve. Dá um efeito mais leve no pé. Vamos para o próximo. Olha que lindo esse conjunto de top e saia. A saia com muito pano, né? A saia aí bem godeia. Com essas camadas, esses babados maravilhosos. E essa estampa muito discreta. Um azul belíssimo. Um azul mais fechado. E eu adorei essa ideia de colocar um cinto de camurça. Não ficou bonito? Então, pegou um cinto mais pesadinho e colocou numa peça de verão, né? Nessa saia maravilhosa. E ficou tudo muito combinado com a bolsa de palha, rasteirinha. E foi um look maravilhoso também de verão. Então, tudo aqui hoje é de verão. Eu tenho tocado bastante nessa tecla das roupas de verão. Porque não adianta, né? Trazer roupa de inverno, porque o inverno já foi. Aqui eu trago um vestido aqui para o Réveillon, para festas de final de ano. Para você aqui, quem sabe, vai viajar para um lugar exótico, bonito. Um paraíso desse como a Grécia. E aqui está um vestido de um ombro só, todo de renda. Bem sereia, com essa fenda bem profunda. Com essa leve transparência. Um vestido de sonho. Olha que lindo. Muito sensual. Muito bonito. Para arrasar para você aí. Quem sabe que é noiva e vai fazer aquela viagem, vai tirar aquelas fotos naqueles lugares paradisíacos, numa praia bonita. Que tal usar um vestido com essa pegada, essa ideia mais sensual, mais justinha no corpo e elegante ao mesmo tempo. Então, sempre quando o vestido tem fendas, um decote mais elaborado, mais diferente, dá aquele toque especial e sofisticado nas suas fotos, no seu look que você quer. Que dure para sempre. Que vá para a eternidade. Aqui temos mais um vestido de verão, alcinha e essa ideia aí do cinto de camurça que eu amei. Deu um toque bem diferente mesmo. Poucas vezes eu vejo vestido com cinto e que eu gosto e fique legal. E essa ideia desse estilo de cinto no vestido de verão ficou bem bonito. Porque é um cinto neutro, são cores neutras. A proposta de colocar um cinto pesado num vestido leve me agrada porque é um contraponto de duas peças. E dá um toque realmente diferente. A sandália nude, o vestido nesse azul lindo também. Também com babados, né? Três camadas de tecido para dar aquele efeito de saia rodada, de saia que tem um balanço, que tem um movimento bonito. E tá aqui, gente. Mais uma ideia para vocês. E o azul, o azul é o azul. É sempre uma cor tradicional, clássica, que tá presente no verão, no inverno, no armário de todas nós. Ah, antes que eu esqueça, vamos para a nossa mensagem aqui de início de semana. E é essa. Eu vou colocá-la no Insta, tá? Para vocês que querem copiar. Não é lindo? É de Lao Tzu e eu vou deixar um pouquinho aqui para vocês lerem. E vou colocar lá no Insta, para vocês copiarem. Quem gostou, quem quiser tomar para si. E é uma verdade, né, gente? Nós temos que vigiar tudo para a gente sempre seguir o caminho do bem e seguir aquilo que vai nos trazer paz. Essencialmente é isso. Beijão no coração de vocês. Quem gostou, dá um like, compartilha e se inscreve. E vem chegando, vem chegando que o nosso canal só cresce. Graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado dos looks. Looks verão é o que eu tô fazendo, né, por enquanto. Pra deixar cada vez mais a gente inspirada pra essa nova vegetação que tá chegando. Tchau, meninas. Até amanhã.